E o Brasil cumpriu o esforço para a realização da Copa das Confederações. A avaliação hoje foi feita pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, durante entrevista à imprensa. Foram mais de 804 mil pessoas durante os jogos, uma média de 50 mil torcedores em cada partida. Os dados foram divulgados hoje pela FIFA. Os números mostram ainda que foram marcados 68 gols durante a Copa, uma média de 4,25 gols por jogo. O maior registro das últimas seis edições do campeonato. Com o resultado, o Brasil chega ao quarto título do torneio, o terceiro de forma consecutiva. Mais de 7.800 pessoas estiveram envolvidas na organização. 5.200 agentes de segurança e mais de 40 mil refeições servidas para os voluntários. As entidades envolvidas na organização da Copa das Confederações destacaram a preparação do Brasil para o campeonato. E também falaram sobre as expectativas para o Mundial do ano que vem. A primeira etapa do caminho para a Copa do Mundo foi cumprida. E agora é preciso concentrar forças para o Mundial. Cediar a Copa das Confederações demandou integração total com a FIFA, o governo federal e as sedes. Sem essa parceria, nada disso seria possível. Por isso, em nome do colo, faço aqui meu sincero agradecimento. A avaliação do governo brasileiro é de que os compromissos assumidos para o campeonato, incluindo as áreas de segurança, telecomunicações, mobilidade e infraestrutura, foram cumpridos. E todas as obras, inclusive as que ainda vão ser construídas para os próximos eventos esportivos, ficam como benefício para a população. Creio que cumprimos esses desafios. É claro que em nenhum país do mundo que realiza eventos dessa natureza, esses desafios são cumpridos em 100%. Mas, nós conseguimos responder, não apenas no futebol, com o desempenho da nossa seleção, nesse estádio que é de fato, não é força de expressão, presidente Blatter, dizer que o Maracanã é um templo do futebol. As arenas foram arenas bem montadas, que deram conta do recado para garantir o brilho e o sucesso da Copa das Confederações. Esse é um ponto importante. E com isso, serviu de palco para levar comemoração, alegria a quase 200 milhões de brasileiros, que foram beneficiados diretamente pela qualidade das arenas construídas para a Copa das Confederações.